Minha mãe esperando eu chegar para me bater. 10 chamadas perdidas. Desafio. Dormir cedo. Obstáculo. Construindo uma piscina de bambu na casa de madeira. Eu olhando o PS5 na vitrine da loja. Este é um tesouro que nunca possuírei. Quando sua amiga te bloqueia, mas, você tem uma conta secundária. Oi, sou eu. It's me, Mario. Professor, entrega as provas. Aluno nerd, começa a chorar. Resto da sala. Isso não vai ser nada bom. Faça o tapioca com a farinha que tava na mesa. O dono da cocaína. O que faz um humano aqui? Volte para sua casa imediatamente. Caso o contrário, terá sérios problemas. Crianças tentando ficar acordadas depois das 10 horas. Mário agiota triste por não ser levado a sério pela morena. It's me, Mario. Mãe, filho, não para comer no seu quarto. Eu. Dois segundos depois. Quando você solta o telé e a água espirra no seu rabito. Eu assistindo filmes com conteúdo duvidoso. Daí você chama a mina para o BK e ela acha que vai comer de graça. Ela. Dois segundos depois. Quando você é criança e do nada vem um cara numa van te oferecer doces. Você todo inocente jogando GTA, seu amigo pega o controle e faz o código para spawnar um avião. Sua reação. Eu, é para ir arrumado? Meu amigo, vai com qualquer coisa mano. Eu não vou me arrumar muito não. Chega na festa. Meu amigo. Eu. Quando eu posto algo romântico e me perguntam se eu estou apaixonada. É uma música. Eu, é para ir 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 Tchau.